E aí, uma win, zero lose. Então agora nós temos o comando SG aí pra saber se a SG ganhou, quanto que a SG já ganhou e quanto que a SG já perdeu. Exclamação SG, só não pode spamar. Deixa eu editar aqui pra vocês poderem utilizar com um pouquinho mais tempo de espera de usuário. 5, tempo de espera global, 5. Pronto, agora vocês vão pegar outro lado um pouquinho mais de tranquilidade. Exclamação SG. Onde você está assistindo? That's how it's done. É, pronto. Pronto, senhoras e senhores, pronto. Fiquem felizes. Sangue, não manda mensagem pros boys. Ha, Babi, por que que eu faria isso? That's how it's done. Agora que você falou, por que que eu faria isso? Agora que você falou, você deu uma boa ideia, né? Não faria, hein? Brincar, Babi. Ah, você não tem o comando de câmera aqui, né, cara? Tipo, eu apertando o comando de câmera, ela não tem o comando de câmera. Peraí que eu tenho que pegar o comando de câmera aqui, clã. Ah, se eu lembro o comando de câmera... Ah, ela não tem console! Ah! Meu Deus! Tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Peraí que eu vou resolver isso agora. Pronto, pronto. Vai ficar um pouquinho mais esquisito, mas... Tá valendo. O que você está assistindo? Isso é como é feito. Todo mundo shippando ali, o Cap. Esse primeiro abate é bom pra dar um pouquinho de ouro ali pro troll, mas é uma coisa que mudou também no... Oh, mais um abate? Eita! Lancha! Lancha! Lancha tudo, SG! Lancha tudo! O que aconteceu, gente? Mas caiu nessa? Lancharam Marja lá embaixo. Ele não tinha ninguém perto, né? Então... O casco não teve como quicar, enfim... Deu mole aí mais agora. Tá travando um pouco, Sangue, ou só eu? Só você. Aqui tá... Liso igual bunda de neném. Eu tenho que colocar o comando de câmera depois. É... Ah, eu tenho que abrir o dot e fechar. Eu faço isso no próximo jogo. Preocupa não. Se tá ruim agora, daqui a pouco piora. Captain. Com o seu Earth Spirit. Tá rotacionando ali pro meio e vai tentar alguma coisa em cima da... da Lina, do Arms, né? O Arms, né? O Arms tem que tomar cuidado. É... O Captain já começou com a... Morrendo. Gastou todos os tangos já. Tem só um balsamo de cura. Ele vai tentar... Pela escolha de itens, né? Ele vai tentar realmente colocar pressão no Arms ali no meio. E atrapalhar ele. Agora o Blood Nine aqui no... No top tá... Tentando castigar o Sexy Fat. Nossa, eu tô bem lagado. Ele está sob ataque. Minha voz tá normal? Tá, tá... Tá normal. Mas é a rota que você encontrou aí com o Dota TV aqui, tá lisinho. Earth Spirit do Captain. Gira os machados aqui por baixo do Golem. Golem com... Uma tiara assombrada. Ele vai farmar as criaturas aqui por baixo também. Quem tá sofrendo pressão ali é o Captain que tá tentando... Acumular as criaturas, né? E vai ser bloqueado pelo Deusty. Fissura. Pedregulho Rolante. Casco foi buscar. Captain fica... Minimamente controlado. A fissura. E aí falta só um ataque. Balsamo de cura utilizado pelo Captain. E ele está... Seguro. Deixaram o pango do... Do Sexy Fat sozinho contra o Bloodseeker lá em cima. Ah... E o Blood tá tendo... Uma rota bem tranquila até o momento. É, o pango tá só cortando a wave, né? Tentando pegar nível. O Sexy Fat tá mandando... Tá fazendo direitinho ali o trabalho. Lá no boss sempre tá rolando a briga. Parece que o Nine vai ser controlado. Não sei se ele morre ou não. Agora ele já aceitou que vai morrer. Aceitou a morte. Balsamo de cura dele. Deuster. Duster nos Jux. Captain vai ao chão. Duster. Ficou ali pra ver se tinha bolo ainda e vai morrer. Por que que o Duster ficou pra ver se tinha bolo? Essa é uma pergunta que eu não entendi. Enquanto eu zero... Ah, pra ver se tinha bolo, né? Por que que ele ficou? É verdade, eu era o bolo. Emita o bolo aí pra gente ou... Qual é o Geek? Eu não sei imitar o bolo. Ah, a gente tem que te ensinar e imitar o bolo, cara. Ah, faltei essa aula, cara. Vocês não deram essa aula no meu curso de comentarista. Ah, não? É básico? Eu tive aula. Você foi até o avançado 3, né, cara? Ah, não. Eu tive as cadeiras, ó. Rir das piadas da Aedra. Pissura. Eles vão matar o Mars lá por baixo. A lança prende na estrutura. O Zero tenta se reposicionar. O dano mágico parece ser o necessário. Ele é eliminado. O golem come um dos tangos. O Razer tá pressionando bem a Lina ali no meio, né? 19 finalizações pro Razer enquanto a Lina do Arns tem somente 11. Problemas de Mick ali com um Blood Nine. É o Sangue 9, né? Sangue 9? É o Sangue... É o Sangue... V4. V3. V4. Hã? É o Sangue V4. Isso demorou o maior tempo pra entender o que tava falando. Não. Você quer que eu entenda assim? Não, eu entendi rapidamente. É o Sangue V4, cara. Hã? Peraí, clan. Ok. Eu vou... Vou fazer uma coisa aqui. Enquanto a partida tá pausada. Diz que continua pausada aí o... Hã? Continua pausada. Aí! Haha! É isso, cara. Eu sou um deus disso aqui. Agora eu assisto a partida. Cadê você que já está assistindo? Cliques comprados? Tem como comprar cliques. Dessa vez... Dessa maneira você ajuda a misclick. Comprando cliques. Olha que coisa maravilhosa. Tá aí embaixo. Aí embaixo na transmissão você compra cliques. Console... Vou tempo. Eu sei. Câmera assiste... Câmera assiste... No segundo estamos. Pedregulho rolante. Summerboy. Sem vida alguma. Ainda bem que o Duster deu essa fissura. Mas chegou agora o Blood Nine por ali. Sexy fat fecha também. Encanto Tottenham. Não tem como matá-lo. Blood Nine chega com esse pontinho na passiva que já é bom o bastante. Diga lá, Geek. Eles tentaram agressivar em cima do Razor, né? Teve ajuda ali o Arbs. E... O Razor com a gotinha tá fazendo diferença aqui. O Arbs não tá se sentindo muito confortável. Demorou um pouquinho pra poder matar e agora o Captain vai pagar com a vida dele. Tentativa de roubar um. 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 Tentativa de roubar um tremor de roubar. Eu não uso do comando. Um tremor de roubar. saudades comandos mas comandos no agis mata lá por baixo o o mar e agora vou narrar a partida e explodir vou não porque o sexo efeito matou bloodsick e o blog vai de bala também plantar em mais um ataque nele a estrutura mata eita vai cair na casa rapaz ali não morreu ele no meio e agora concentra o 3 por uma ela foi solada com o olho da tempestade mas ela vai voltar agora ela pegou o level 6 ela chegou a usar a lâmina em cima do samiboy é interessante vai voltar aqui no meio eu acho que você vai tentar acertar um aqui o que você me boy danse e sura prendeu samiboy voltou por ali ali na área em paquilo solar pegou o dragão escravo tem uma lâmina laguna se não tiver uma lâmina laguna não mata não tem não tem e fica só nisso é o dança precisava ter ficado do lado de cada fissura para poder bater também é só com a fissura essa sempre quase pegou a visão ali do bem enquanto isso lá no top tá rolando um pagode no agis é o escolhido no você é o escolhido você é o eliminado o sexy fat também vai morrer balsamo de cura ele vai regenerar um pouquinho de vida ele vai ter estocado ele sobe no morro tá safe blood nine sentinela observadora é agora ele morreu jogada dele foi inteligente ele tem que se esquivar ali por muito tempo é muito tempo ele se esquivando amaldiçoado bloodseeker captain fissura em cima dele ritual de sangue casco não dá pra trocar não blanca que vai vir pistola o mais é chamado para pro eita lança pegou mas chegou para o pagode o agis a tomar cuidado razer apareceu todo mundo no top e morreu no agis também quatro cara do top beleza troll dominou ali a rota do debaixo chegou no mesmo número de eliminações que o bloodseeker e ainda também recuperou um pouquinho aqui esse meio ainda tá sem bota o arms mas o cara eu tudo bem que ele pode usar o impacto de luz para fugir quando recebeu o elo estático né mas não vale uma bota nada a invés de outro no encontro sex fat vai morrer de novo lá no top tá assim é o comando não é o que eu vou mandar não ele sai com vida mandou falou abraço na cara da sociedade eles conseguem o abate do plantar ainda gg agora eu tô agora eu tô até mais mais tranquilo agora eu achei o comando claro como que muda o controle da câmera fica fica bonito né não tem passa para mim depois eu vejo feio fácil eu passo agora você coloca esse comando e manda no hotel grande aí você coloca um um depois você coloca espaço um o que é isso no console você pode mandar uma aqui também sempre que você for assistir quando eles matam lá por baixo o golem a rotação agora do do rei para a finalização do golem e o zero vai puxar a estrutura aqui por baixo bate que o zero ele que está com o anel de basílio e vai para oferenda de vlad o chico do duster posicionado ali por trás arms finalizando as criaturas captain com o seu espírito mas vai quebrar a estrutura aqui por baixo né e ninguém vai contestar isso não sei se tem como contestar porque não tá na sua melhor forma equipe da sg acho que não vale muito não para contratar e concentrar e dividir mesmo mas eu cheio lá embaixo reis eu também nesse jogo já tá bem forte não precisa de muita coisa também pra tá forte né ainda vai ter o bloodseeker que teve um início bem legal de jogo também tá ali um pouquinho atrás do trono patrimônio sexy fat já utiliza seu artifício de escape útil do pango vai pegar sobre dois heróis chutado para longe do sumi boy vai ser deletado o earth spirit o sexy fat ainda controla também o shen que essa eliminação o shen será punido tenta sair o escudo a fissura daqui a pouco a lança ganha um pouquinho mais de tempo mas eu cheguei vai ter fissura o bloodline vai morrer nós gastaram uma útil para isso ok né eu acho que ele estava bem afim de deixar o shen é esse é amigo mesmo cara e aí quando o cara tá tão afim assim de deixar o seu amigo vivo você tem que deixar ele vivo é a fissura ali o dancer agora é o armistão tudo para matar ele né na verdade ele não ia ter mana para o stan e a lâmina laguna mas acho que só com o dano ali agora deixaram no rede do dano e vai ter a torre vai negar a estrutura semelhan o sexy fat aproveita para farmar aqui avançar essa rota inferior o sumi boy farmando oferente de vlad para o mars e o mars está sendo revocado ali a pelo shen agora veio a fumaça né eles vão tentar uma que o alina tem lá na laguna aqui o rápido não é que se achar o shen não vai ser tão legal achar o shen e ele tá bem feliz de morrer pela equipe dele mas matar o espírito também é delicinha em parte do solar e deixou visão lâmina laguna espírito eliminado e é a dupla o duplo abate o golem pensou em roxan mas não tinha como não duplo abate da equipe brasileira valeu ali a fumaça bom uso da lâmina laguna vai entrar no cooldown agora o armistão pode farmar um pouquinho antes de voltar a brigar ele ficou um pouco atrás do patrimônio depois das mortes quer dizer na verdade ele morreu uma vez só morreu uma vez aqui o lado razer e esse início do jogo não foi tão ruim bem mas eu acho que esse bloodseeker tá no caminho certo no jogo ele vai tirar o resplendor já vai ser um item aí que vai dificultar a vida do troll do golem que fez a yasha né casual tá indo para para a sua bf fúria de batalha então vai ainda ser um herói que vai amplificar muito farm mas como não foi direto o bf né vai demorar um pouquinho para isso ele vai precisar se concentrar mais em farmá agora o espírito do captain ali no meio batendo nas criaturas bula de sequer casco foi buscar o samiboy pissura sentinela da morte samiboy pedregulho rolante agora complicou a batida e conte do dança o dano foi interessante impacte no celular pega somente para cima de um herói o martin estado terminal consegue passar por cima o pango tá com a ruptura sexy fat dá o teleporte instantâneo a pôr uma belíssima jogada do sexy fat para essa resposta aqui por baixo perdem os dois suportes mas leva um offlane leva um mid lane e um suporte a resposta muito boa e o duster né com a batida com antes muito bem posicionado o dano foi muito alto chegada dos companheiros ali e o pango saindo de tp jogada rápida do sexy fat valeu ali as eliminações vantagem aí de ouro e de experiência também do lado dos brasileiros o pango principalmente que tava um pouco atrás viu essas três eliminações e cresceu bastante níveis né tá level 11 agora o pango tava ficando até o meio do jogo ele tava bem para trás ali agora já tá o mais upado do lado da equipe dos brasileiros do sexy fat vai ser um ponto importante nesse jogo porque é como eu falei é um herói de perseguição e é um dos poucos horas consegue ali passar pela pela arena de sangue arena sangrenta né e perseguir os alvos vai ter um papel importante do sexy fat ele já tá voltando no farm também que tá ficando um pouquinho atrás é o da arena é a arena né do do arms ainda falta um pouquinho de ouro para tirar ali o eus na verdade ele não tem nada né ele tem só status e uma bota spirit captain visto agora pelo golem vai em direção à estrutura de gira os machados o golem elimina as criaturas e o rolante lá vem a galera complicou para ele ele tem ultimate ainda para gastar mas não vai ter dano para fazer nada ele só vai ganhar tempo mesmo se é que vai conseguir o tá parece que não é forte cancelado por ali eliminado o golem e a equipe da black chips não tá com muita cara que vai parar o puxa que por cima não nessa bater na estrutura ali o zero captain também samiboy noages com o seu witch doctor campo de plasma casco vai segurar um pouquinho esse puxa vai para as criaturas agora o casco pangolé ainda chegando e o bloodsicker deu o teleporte dali o bloodsicker não vai se comprometer o que quer dizer que a equipe da black chips vai sair sexy fat vai ver isso dá uma estocada ali para cima do samiboy lina chegando por trás arms querendo comprar esse abrigo golem volta a farmar e a partida dá uma esfriada né com o que fez mão de midas o razo que os movimentos a razo a escolha é bizarro não quer ficar ela não quer ficar para para trás aí no farm que a gente sabe que vai desacelerar daqui a pouco com o troll e a linda pessoalmente ganhando um pouquinho mais de sustain e optou pela mão de midas e o Ian só tá lá no bote né ele tá chegando perto da sua do seu resplendor ficou meio esquecido não teve nenhum gan aqui em cima dele o time dele tá rotacionando pelo mapa e conseguindo as kills ele já vai conseguir comprar ali a relíquia vai faltar só o papel e ao mesmo tempo o troll tá tentando tirar ali a sua folha de batalha tá perto também o golem né mas assim é um item para farmar né de novo o blackseeker vai começar a botar pressão assim que saia a radiance e o troll nem tanto o arms agora tirou o set de vídeo também para poder começar a ter algum setup de gank mas acho que os próximos minutos aí de jogo vai ter uma pressão um pouco melhor da equipe da blackship acho que eles estão esperando esse esse item sair para começar a perseguir sexy fat com seu pango ali na floresta com a mael ele tá indo para um orbe de lótus o que é interessante ele tirar né ele pode gastar o orbe de lótus nele e se o bloodseeker quiser ultar ele ulta mas vai sofrer com isso impacto de luz solar pedregulio rolante por ali ult do pango ainda não saiu ele vai atrás sexy fat agora sim com seu ult a sentinela da morte para matar o captain a perseguição é em cima do razor que vai roubar esse dano ruptura complicou pelo outro lado a batida ecoante a boa jogada do duster mas ele é eliminado ali na silenciada também vai de vala o bloodseeker pistola atrás agora do nuages golem pode negar essa estrutura se ele quiser casco ele tentou negar não conseguiu e é um triplo abate ali pro lado da equipe da black sheep é 3 por 2 mas só dois suportes caíram do outro lado o start é sempre preocupante pro pango né essa perseguição com o bloodseeker podendo ultar nele fica bem ruim ele teve que parar ali o sexy fat e eles acham que não se contavam que iria uns 5 ali no meio né tava todo mundo da black sheep pelo meio e é aquilo os próximos minutos eu acho que vão ser os mais difíceis aí pra equipe brasileira o que vai sair o respirador agora no bloodseeker é um power spike grande pra ele e do outro lado ainda tá um pouco fraca ali ali na do arms né tem um certo de uma está marcando a bkb mas antes disso cara é muito frágil ainda facilmente perseguida e doutor um ponto importante da briga também foi o duster né eu acho que ele pode fazer diferença em com os bons eco slams que ele tem dado vamos ver se eles conseguem desviar de brigas aí nos próximos 5 minutos é a questão é que a equipe da sg não pode cair nesses combos gigantescos né de morte gasta a arena sangrenta e ritual de sangue do bloodseeker a não ser que eles tenham bkb e se ali não tiver uma bkb se o troll tiver uma bkb dá pra trabalhar sim contra isso e o troll ainda tá voltando bf né o golem vai voltar uma bf ali fechou ela agora 19 minutos com uma yasha é um tempo bom mas a equipe da a equipe norte americana não não quer dar o espaço pro golem farmar é é aquilo esplendor agora lança sexy fat não vai conseguir o tab cultura nele sexy fat vai dar até uma ultzinha ali pra controlar e um tp será tentou a jogada de um deus em também vai ela estático vovô dando a fissura reduzida a velocidade de movimento o witch doctor tá por ali gastou um casco controlou witch doctor do noise vai ser deixado pra trás não o earthshaker quer voltar por ali o duster se matou essa é a poderosa verdade ele queria se matar junto com o noise ficou com inveja e fica um triplo abate pro lado da equipe da black chips acho que ele deve ter visto o bloodseaker lá no bot e pensaram que teria briga aqui em cima né eles não tinham visão mas era muito difícil de vencer essa luta dá pra ver que ia dar ruim de qualquer maneira esse é aquele momento agora difícil né o trova vai ter que achar o farm ficar um pouco fora das lutas por alguns minutos e o bloodseaker também vai amplificar muito o farm mas vai entrar agora nas lutas pistolíssimo né um regen muito grande então isso muda muito o jogo do herói nos próximos nos próximos minutos acho que vai ter uma pressão aí ó o próprio Razor tá marcando com uma seta enorme ali pro bot a gente tem interesse de já tirar essa T2 ali do mapa galera que tá se perguntando é esse torneio né essa classificatória está acontecendo de maneira presencial é em LAN lá nos Estados Unidos em Santana em Santa Ana e duas equipes vão passar pro torneio pro main né pro main torneio isso é uma classificatória americana no geral com finais presenciais duas equipes irão passar e o ult agora Domart casco vão conseguir o abate do Noage fica silenciado por ali a Lina magnetizaram ela consegue se reposicionar linda bati deconti agora no Dunster cadê o empate de luz solar duplo veio mas em cima de um jogador de BKB receptáculo espiritual o Armys tentando se reposicionar a lança não vai matar ele nem o magnetizar o Armys vai conseguir ir embora o empate de luz solar é mais uma vez e a troca é de 2 pra 1 e o ponto é duas equipes vão passar é tudo melhor de 1 é um dia de torneio tudo melhor de 1 e as duas equipes melhores posicionadas ah vão ao torneio lâmina laguna pra tentar golem ainda tem a ultimate giros machados agora pistola dunster a fissura tripla a linda jogada junto com o sexy pet mas ele ta sangrando por ali ele se matou no sangue tem impacto de luz solar pra controlar esse bloodseeker impact de luz solar com o sentinela da morte jogando uma cadeira no bloodseeker semi limpa da SG e recompra maravilhosa do dunster e esse coquinho agora pra garantir a kill em cima do bloodseeker não tinha ultimate o golem eu acho que o o yansani pensou que ele conseguiria pegar pelo menos uma kill e sair fora e é roxan cara muito bom o golem conseguiu sair do controle ali né no inicio da fight né na metade da fight e o time dele inteiro voltou o buyback do dust foi essencial também porque ele ta ficou quebrado depois dessa né o buyback mas o dano e o controle que ele deu em cima dos 3 jogadores ele fez a diferença total pra fight e agora roxanzinho na mão vai ter que pagar a conta aí no agis né como já diria aqui pep não existe almoço de grátis cara não existe almoço de graça vamos ficar de vantagem ouro pro lado da equipe da sg geek e já tiveram seu tempo aí quiser lá acertar o sua transmissão de cs meu jovem fique a vontade eu seguro o caju aqui com as duas mãos é quatro horas né é daqui meia hora tem que sincronizar lá o o crime feed tem que fazer toda aquela aquela pamonha olha nisso a bully já esta pronta pois é vou mandar mensagem pra ela a stream já poderia estar online pangolé limpa as criaturas ali no meio golem leva as criaturas aqui na floresta o shen pelo outro lado tira uma meca e o arms farma ali na floresta igual ele ta indo sanguiar sim é ele identifica que não tem tanto controle aquilo que a gente falou né durante o draft não tem controle ele já tem a bkb na real né nossa essa bkb dele saiu bem rápida ele tinha marcado a sanguiacho há uns 5 minutos atrás e depois dessas lutas saiu ali a bkb o orbe de lotus runas de recompensa trol farma a floresta golem finaliza as criaturas e o golem farma e o golem mais ali por cima é o sax fat ta marcando agora a daga da translocação e ele tirou um item bem legal que é o orbe de lotus então vai poder proteger um alvo aí do ultimate do bloodseeker ou pelo menos controlar ele durante a luta no reflexo saiu também a bkb do arms e o dash já tava com essa com essa daga de translocação há bastante tempo vai se esquivando agora da fight a bkb do ansan também saiu próxima luta vai ser uma luta bem diferente com muito mais perseguição todo mundo de bkb e sim a gente vai narrar dreamhack alguém perguntou ali no chat conclui lá o raciocínio o nuages vai pagar a conta aqui de novo eu não sei se ele vai pagar a conta não talvez ele tenha aberto a conta esse espectáculo espiritual a fissura batida com o ante do duster agora vem e controla por ali lamina laguna pra tentar a eliminação o marty ainda não caiu o marty consegue colocar a arena no chão ainda o pango controlando o marty perseguição em cima dele pelo outro lado o arms é eliminado tenta o tp o pango vai sair e sai também o troll do golem troca de dois pra um nuages agora vai pagar a conta finalmente será será e será que ele vai pagar vai sim sempre soube olha que é que você quer voltar ele foi para tentar pegar pelo menos um suporte e vai conseguir pegar suporte ela aqui o blood nine não tem possibilidade de sair com vida então os dois suportes pagam a conta aí da parada é nós teve que fazer uma repompa então no geral acho que foi uma luta melhor aí para a equipe americana mas a ex não foi usada ainda pegaram o pegaram o blood deu você pegou o blood vai dar tempo de cantar o totem não dá não segurado em cantar totem aí talvez não sei quem sabe errei de cálculo passa por aqui o earth shaker fissura ali no meio limpa as criaturas encanto totem finaliza elas sexy fat o shane do blood nine lá por baixo o shane até que tá bem também né no seu no seu jogo né salvando a aura dele ele escolheu o talento para aumentar o dano da aura então o jogo de equipe tá bem bom do tipo da black sheep pelo menos em relação a auras e parece que vai ter um encontro aqui no bot ele já chamou mais um aqui para se juntar ele o trol do golem tá na linha de frente ali ele perdeu o edge imortal golem ruptura nele e agora golem vai ter que lutar para segurar o dano dessa ruptura se quiser sair com vida ele bate em cima do suporte vai tentando a eliminação a ruptura permanece golem vai pra cima a eliminação do suporte acontece também golem se reposiciona ele luta agora não tem como segurar e lá pelo outro lado a lina do arm está tendo problema de matar o captain o golem agora sim finalizado é um triplo abate santuário utilizado arms com a bkb em paquilo solar dragão escravo lamina laguna mata o suporte mas vai pagar a conta nem retirar a sentirela observadora semi limpa da equipe da black sheep e aí o problema foi o final da da égis ali do golem ele estava contando com essa égis acho que para poder iniciar a fight morreu quer dizer não morreu né ela acabou encerrando e aí ele teve que usar a bkb usou os últimos segundos mas a luta já tinha sido separada ficaram três cores e o restante da sua equipe tinha corrido para o outro lado perseguindo o of spirit a luta foi um pouquinho mal tirado agora pelos brasileiros vantagem foi para o lixo e só o start aí né engraçado que o mais ele virou praticamente isso né um start um controle ele não tem muitos itens está bem abaixo do patrimônio mas o save boy principalmente o lança tão muito é forte né perseguição e essa com com esse esplendor tá dando muito dano a situação agora vai ficar complicada meio que esse herói não precisa de muitos itens né na função que ele faz ali ele só se joga ali na frente gastam suas habilidades e isso é é ele luta aí ele vai tentar também mas o rolamento do captain foi o melhor exato impacte o solar armes farmando ali na floresta no agis com seu witch doctor armes farm um pouquinho mais e a sanguiacha sai agora por parte do razor e uma bkb na mão do mars é vixi todo mundo desconectou vixi eita jofana gg eita caiu a internet na lã aperta pausa aí sangue não tem como que faz o lobby não é de torneio então não tem como você tá e o 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